Ele tá pra encavar. Agora que é hora de ser chumado, você não? Cachorro, como é que saia? Ó! Ai! Seu gordo! Que verão! Pega, pega! Pega! O ibi vai sair, velho! Oi? Não, você saiu! Cachorro é bruto! Não, não é? Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar! Tchê! 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 Quero japeio interior! Pio anh.. outcomes E o braço nem está com a conversão, né? Olha, ele vai aqui, tá? Tá? Não está muito buraco lá, né? Está aqui. Obrigado.